Caraca, bonito, bonito, boa qualidade, tem a proteção embaixo, né, igual aquelas cases que é aberto aqui, refletida, tem até um vidro aqui, ó, olha o reflexo, a proteção de câmera, muito bom pelo preço. Bonita. Coisa linda. Cabinha bonita, o único defeito que eu achei que veio com esse detalhe, veio o vidro de trás colado com uma bolha. Aí, só mais de resto. Qualidade boa, gostei. Caraca, bonito, bonito. Boa qualidade, tem a proteção embaixo, né, igual aquelas cases que é aberto aqui, refletida. Tem até um vidro aqui, ó, olha o reflexo. A proteção de câmera. Muito bom, pelo preço. Bonito. Boa qualidade. Boa qualidade. Lula. Boa qualidade. Boa qualidade. Obrigado.